E amanhã viver, e todo dia agradecer, e rezar pra você, ser a última a morrer, poderoso. Yeah, banda aliados, palmas pra eles, palmas, palmas, bastante palmas pra eles, sim. Boa noite, tá começando mais um show do Poderoso. Sabe aquela vontade gostosa de correr de manhã cedo? Nadar na piscininha, tipo naquela piscina que tinha do condomínio. Aí sem se meia da manhã fazer pilates, correr na rua de short e de tênis. Sabe essa vontade? Pois é, não possuo essa vontade nenhuma, dessa vontade eu tenho. É com essa frase que eu começo hoje o programa do Poderoso. Mas não só com ela, vou fazer uma galhofa. Pra imitar o Jô, que faz percussão do bongo, vou fazer percussão também, mas da minha forma. A mãe do Guilherme. Guilherme Santana, vem pra cá, cocada! Me aquece, me diverte, me traz o sol com o seu olhar. Me aquece, me diverte, baby. Com você eu tenho o meu lugar. O que que é isso da sua cabecinha? O que? Isso. É uma borboleta. Você tá namorando. Qual que é o nome do seu namoradinho? Juvenal. Onde é que você conheceu o Juvenal? Chupando um picolé. E o picolé era de quê? Ah, era de limonada suíça. Qual país cê gostaria de conhecer? Suéfia. Vamos agora ouvir um pouquinho de Oswaldo Montenegro. Eu amava um pescador de qualquer clichê. De cá, paré. De lua em flor. Agora vamos ao momento tapa na cara do trouxa. Qual que é o seu nome? Guilherme Santana. É verdade, tá lá ganhando. Tá lá ganhando o Eduardo do Carioca. Lá junto com o Iéia. Tá lá ganhando. Ganhou de 3 a 0. Aí deu mole. Aí perdeu de virada de 4 a 3. É verdade? Pois é. Trouxa. Vem pra cá, Raulzinho. Vai começar o quadro Pra quem você tira a canga, poderoso? Ah, maravilhoso. Vou logo dar a dica. Pedreiro tá direto nisso aí. Pedreiro... Pedreiro tem tudo a ver com isso aí. Ah, construção. Não, construção. Construção. Não sei. Você tira a canga para pregação! Você tira ou não tira? Tira. É pregação. Isso. Que é de pregar o negócio. Essa parede é bonita pra pregar. Olha essa parede. Olha essa parede. Hoje eu vou fazer diferente. Eu já vou aqui com a Renatinha, que é a paniquete... A Renata! ...mais empombada do programa. Molinaro. Vai lá, Renatinha. Jesus! Já vira. Poderoso, você tira a canga para... Olha, é uma promoção, hein? Olha de frente. Olha aí que tá. A promoção. Você tira a canga pra essa promoção? É costela 2,99. Não, não, não. É 2,99 o pacote poderoso! Agora, isto aqui é um... Espera aí, p***. Eu achei o cara com os fela. É. Eu sou bosta. É, mas vamos lá. Ana Paula Leme. Olha só, Jesus amado. Poderoso, castiga! Você tira a canga pra essa iguaria aqui, ó. Muito famosa. O que foi, c***? Poderoso! Eu já tô ligado. Mas fala pra galera. Você tira a canga! Para o bolinho de bacalhau! Vamos agora ouvir mais um pouco de Oswaldo Montenegro. Mas agora sem camisa. Sem camisa. Eu amo... Vem pra cá, Yudi! Que o cantor nem podia decorar a letra. Fácil, assim fica fácil. Como é que cê tá? E você, como é que tá? Ah, tô mais ou menos. Tá mais ou menos? Mais ou menos. Vai levando a vida, né? Que roupa é essa? Gostou? Não. Tá pegando geral ou não? Não, eu tô namorando, né? Ah, sério? Sério. Quem é? A Camila. Qual que é a cor do mamilo dela? A c*** de ficar falando do mamilo da minha namorada, mano. Pelo amor de Deus, né, ô? O interessante é isso. Você ficava dando Playstation, é isso? É, Playstation. Nunca dava videogame? Lógico que dava. Ah, sei lá, videogame, aí tinha a boneca, aí tinha o lápis, geladeira, não sei o que, aí virava pro cara videogame, videogame, aí do nada dava o lápis. Você sabia que isso aí que se cria assassino? Por quê? A criança que fica participa, ganha o lápis. Ela fica aqui, aí vira assaltante. Você pegou a Priscila? Não, não peguei. Pegou sim. Não peguei. Pegou a Priscila? Não peguei. Pegou a Priscila. Não peguei. Já pensou em pegar? Não, pensei. Já rolou alguma coisa nos camarins? Era muito nova, né, meu? Se você é de casa, pode ganhar aquele Playstation 2. Olha só que lindo. Se você é de casa, pode ganhar aquele. Tudo bem? De onde você fala, Robert? Eu ia dar uma cruz da agonia. Tá bom, então não pode gostar. E hoje tá com quantos? Ela tá com 17. Ah, 17 já tá tranquilo. 17, já tá, já. É só tu falar pra ninguém. É evangélica. Então vai e dame do senhor. Na fazenda tem aquele negócio de você não conseguir namorar, né? Já aconteceu da fazenda de se acordar meio mal, meio daquele esquema. Eu acordava daquele jeito, né? Daquele jeito. Aí eu até conversava com o Paulo Nunes e com o Beto André. Jesus, que inferno. Eu acho que essa fazenda aí é praticamente igual ao inferno. O que você foi fazer lá? Eu fui mudar minha imagem, né, meu? Passei 8 anos aí. E você acha que você conseguiu? Quando eu desci do helicóptero, chegou o Ivo. Chegou a Rita Cadillac. Que inferno. Olha esse buraco. Ivo Meirelles, Rita Cadillac, Paulo Nunes, Mulher Filé. Aí eu, caramba, meu. Eu falei, putz, mano, só o véio, né, meu? Você dança música? É, eu danço música. Qual tipo de música? Hip-hop. Como é que é? Faz música pra você ter. Ei, bom, bom. Ah, mulher. Então eu acho que é isso. Tô com um certo tipo de receio dele. Sai dançando. Precisa da música. Não, sai, não, peraí. Sai sem música só pra ver você passando ridículo. Sai só pra passar ridículo, vai. 7, 8. What? Valeu, tchau. Agora vamos falar sobre previsão do tempo com o meu irmão, maravilhoso Castiga. Tudo bem, maravilhoso? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Como é que tá o tempo em Cuiabá? Tá quente, mas tá quente pra cá. E como é que tá o tempo no Rio Grande do Sul? Tá chovendo pra caralho, pra caralho, mas chove. E como é que tá o tempo em São Paulo? São Paulo. São Paulo é sempre mais ou menos. Eu estou aqui com a famosa dupla sertaneja Hugo e Thiago. Tudo bem, Hugo e Thiago? Mais ou menos. Que imitação de bosta. Vocês estão com o CD novo? Tem a música do Gaguinho, graças a Deus. A gente é obrigado a mostrar o CD, porque o empresário manda. Você tem uma cara de cachaceiro? Eu tenho. Tem. O engraçado sabe o que? É que todo clipe que a gente faz, sempre é ele que leva a melhor, sempre é ele que sai acompanhado. A gente gravou um clipe com uma parceira de vocês, com a Carol Dias. Que bom que você... Adivinha quem é que pegou no clipe a Carol Dias? Vocês gravaram o clipe com a Carol Dias. Mexe devagar a música. E você que pegou a Carol? No clipe. Mexe devagar. Até ele pegou o Guilherme Santana. Tenho carinho por você de irmão. Não confunde as coisas. Ah, você é gago de verdade? Mas eu sou desde pequeno, cara. Já tomei muita colherada de pau na costa aí, já. Já tomei muito ovo, que disse que a criança... Tomou ovo nas costas? Não, cara maldoso. Quando você é pequeno... Eu sou maldoso, pai, c******. Eu nunca na minha vida falei um palavrão numa televisão, cara. E eu aqui acho que é o único quadro, o único programa que a gente pode falar car******, né? Car****** é normal. O difícil é você começar a querer senti-lo. Querem água? Eu aceito. Garçom, dá uma água pra gente, por favor. Será que ele vai conseguir? Olha o nosso garçom de patins. Meu Deus! Garçom, levanta. Peguei, garçom. Traz água pro... Por aqui, por aqui, por aqui. É por aqui, vai, garçom, é por aqui, ó. Por aqui, ó. É por aqui, ó. Isso, aí. Aí, ó, por aí, ó. Vai, vai, aqui, ó. Aqui, ó. Cuidado, cuidado. Aí, por aí. Vai, garçom, vai. Segura, isso, isso. Agora pode sair, pode sair. Vai lá, vai lá, pode lá, vai lá. Aí, empurra. Vai lá, garçom, vai. É isso aí, vai, 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 vai. Qual que foi o recorde que as pessoas já tocaram? Do show do Hugo Thiago foram 90 mil pessoas em Foz do Iguaçu. Já tocaram pra 90 mil pessoas? Mas isso era... E não calejou a mão? Filho da mamãe, né? Tá rindo de quê, porra? Por que você tá rindo? Ata cara, porra. Ah, a sua também é uma lenda. Agora eu vou mostrar pra vocês que eu tenho um talento especial. Eu consigo descobrir o que uma pessoa comeu pelo bafo. Primeira pessoa, qual que é o seu nome? Fernanda. Abre a boca. Abre a boca. Sorvete de baunilha, certo? Certo. Certo. Segunda pessoa, qual é o seu nome? Pedrinho. Abre a boca. Macarrão à bologuesa, certo? Certo. Terceira pessoa, qual é o seu nome? Ana Paula. Ana Paula, abre a boca. Chupou o anão. Agora o programa acabou. Beijo! A viver e todo dia agradecer E rezar pra você Será a última a morrer Esperança é eu E aí